Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do EstudaMais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. E esse exercício faz parte de uma série aqui do canal chamada de Dúvidas de Alunos à Química do Enem, onde eu resolvo as dúvidas e questões que são enviadas pelos alunos que fazem parte do curso da Química do Enem. Se você quiser participar deste curso, o link dele está na descrição deste vídeo aqui no YouTube. Participando do curso da Química do Enem, você também poderá enviar suas questões de Química para que eu resolva elas na forma de videoaulas, assim como essa. Olha só o que diz esta questão. Uma amostra contendo 1,5 mol em um recipiente com volume de 30 litros a uma temperatura de 30 graus Celsius, exerce uma pressão. Determine o valor desta pressão. Bom, a gente vai utilizar aqui a equação de Clapeyron para descobrir que pressão é esta, tá? Só lembrando, a gente vai ter a pressão, a gente não sabe quanto que vale, a gente sabe o número de mols, que é de 1,5 mol, a gente sabe aqui também o nosso volume, que é igual a 30 litros. Sabemos que a temperatura é igual a 30 graus Celsius, mas eu já recordo a vocês que quando vocês forem colocar dentro da equação de Clapeyron, que é a famosa PVNRT, vocês não vão poder colocar esta temperatura em graus Celsius, tá? Vocês vão ter que colocar esta temperatura na unidade Kelvin. Vou colocar aqui, ó, Clapeyron, equação de Clapeyron, que é PV igual a NRT. Só que aí vocês têm que lembrar de converter de Celsius para Kelvin, que é bem facinho. É só você somar o valor 273 no valor que você tem na escala Celsius, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho 273 mais o valor 30, que é o valor que eu tenho na escala Celsius. 3 mais 0 é igual a 3, 7 mais 3 é igual a 10, desce 0, sobe 1, 1 mais 2 é igual a 3, então dá 303 Kelvin, tá? A gente fez a conversão de Celsius para Kelvin, 303 Kelvin é o valor que a gente vai utilizar dentro da fórmula sempre que for falar de temperatura, beleza? Você não usa esse valor em Celsius aqui. Bom, a gente fez essa continha aqui, eu vou apagar ela, porque aqui embaixo a gente vai colocar uma coisa também importante, que é o R, né? Faltou da gente falar da constante dos gases. Essa constante é igual a 0,082 Atm vezes litro, dividido por mol vezes Kelvin. Esse valor aqui, ele deve ser decorado por você, a não ser que você saiba calcular ele também. quando você está nas condições normais de temperatura e pressão, você pode fazer o cálculo do R, tá? Se você utilizar os valores corretos de pressão, volume e temperatura, você faz o cálculo. Eu acho que o mais fácil é ficar decorando. 0,082 Atm vezes litro, mol vezes Kelvin, tá bom? Bom, como a gente quer descobrir a pressão, o que a gente vai fazer? Se a gente joga o volume para o outro lado da equação, ele está multiplicando pela pressão, passa dividindo. Então, a gente vai ter a seguinte fórmula, pressão é igual a nRT dividido pelo volume. E aqui você simplesmente vai utilizar essa fórmula e substituir os valores que você já tem aqui. O único valor que você não tem é a pressão, número de mols, volume, temperatura e constante dos gases, todos esses a gente já tem. Então, eu vou colocar aqui essa fórmula novamente, só que aqui a gente vai substituir os valores. Pressão, vou colocá-la aqui embaixo, é igual ao número de mols. O número de mols que a gente tem é 1,5 mol, então você vai só substituir, 1,5 mol, vezes o R, que é 0,082 Atm vezes litro, mol vezes Kelvin, vezes a temperatura de 303 Kelvin. Lembre-se que a temperatura tem que estar na unidade Kelvin. E aqui embaixo, 30 litros, se eu não me engano, era o nosso volume, né? 30 litros, 303 Kelvin e a constante. Ok. Agora você vai fazer as multiplicações, todas aí em cima, 1,5 multiplicado por 0,082. Aí depois você vai fazer o resultado, que é 0,123 multiplicado por 303. Fazendo essas multiplicações, você chega no valor de 37,269. Aqui você tem o número de mols cortando com a unidade de mol, o Kelvin cortando com a unidade de Kelvin, e vai ficar para você apenas essas duas unidades que estavam aqui em cima, né? O Atm multiplicado por litro. E embaixo você tem 30 litros para continuar a sua conta. 37,269 dividido por 30 vai ser igual a uma pressão de 1,2423 litro, corta com litro, só fica a unidade de Atm, né? Então, atmosferas. Essa é a pressão que você estava procurando quando a gente começou a resolução dessa questão. Beleza? Pessoal, basicamente é isso. Eu espero que você tenha compreendido o passo a passo da resolução dessa questão, onde a gente utilizou a equação de Clapeyron para descobrir uma pressão. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar o link dessa videoaula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim você poderá estar ajudando seus amigos e com certeza estará ajudando aqui no crescimento deste canal. Forte abraço, até nossa próxima videoaula e tchau, tchau! Tchau, tchau!